Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de uma multiplicação de sabão. Tô fazendo um sabão de limão bactericida maravilhoso pra limpeza da casa, lavar louça, serve pra tudo, tá? Aqui na minha panela eu tenho 500 ml de detergente, pode ser o caseiro ou do mercado. Tô usando o caseiro mesmo, que eu tenho muito em casa. Então, meio litro de detergente, acrescentei meio limão, tá? E aí eu vou deixar ferver esse limão aqui com o detergente. Se você tiver cascas de limão, pode usar também, tá? E aí deixa ferver bastante. Aqui eu tenho uma barra e meia de sabão glicerinado de limão e uma barra de sabão caseiro, tá? É uma barra e meia de sabão glicerinado, gente. Então é 300 gramas, tá? E uma barra de 200 gramas de sabão caseiro. Quem não tiver, pode usar duas barras de sabão de mercado, tá bom? Então aqui eu tenho uma barra e meia desse sabão verdinho. Se você quiser fazer com transparente também, pode fazer, tá? Pode utilizar o neutro. Então aqui eu coloquei primeiro esse sabão, que ele demora mais pra dissolver. Então eu retirei o meu limão e acrescentei aqui uma barra e meia de sabão glicerinado, tá? Do mercado, totalizando 300 gramas. Aqui já tá bem cremoso, ele já dissolveu praticamente tudo. Então eu vou acrescentar o sabão caseiro aqui. Pode ser qualquer sabão caseiro, pode ser sabão de álcool, sabão de sebo. Qualquer sabão caseiro que vocês tiverem. Vai potencializar muito essa receita, tá? Como eu falei, quem não tiver o caseiro, não costuma fazer e nem tem onde comprar, usa duas barras do de mercado, tá bom? Então aqui, tô acrescentando o restante, né, da minha barra de sabão. Essa barra pesa 200 gramas, tá? E aí mexi bastante no fogo até dissolver praticamente tudo. Tô acelerando o vídeo aqui, né, porque eu só tô mexendo, não coloquei mais nada por enquanto. Então mexi bastante, quando já tava praticamente tudo dissolvido, eu vou acrescentar o açúcar. Eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar, tá? Pode ser quatro ou cinco colheres, tá? De sopa de açúcar. O açúcar é ótimo na limpeza, tanto das roupas, quanto pra lavar louça, dar brilho nas panelas, tá? Então esse sabão aqui vai servir tanto pra roupa, quanto pra louça, tá bom? Não tem problema nenhum, o açúcar. Aqui, gente, eu já tirei do fogo, porque já dissolveu totalmente. Tô mostrando pra vocês que ele ficou bem grosso. Então agora eu venho e acrescento álcool. Eu tô utilizando 200 ml de álcool. Eu tô usando aquele álcool mais fraco, o 46, tá? Nessa época, né, que a gente tá passando, tá difícil de achar álcool. Então eu tô usando esse, que é o que é mais fácil de encontrar, o 46, né? O pessoal tá comprando mais de 70. Se você tiver o etanol sem aditivos, por favor, sem aditivos, aí você pode usar também, tá? Que o etanol também é mais barato. Aqui, gente, eu misturei bem o álcool e coloquei nos potinhos, tá? Esse último potinho aqui era aquela espuminha que tava em cima, eu retirei, deixei pra lavar louça. E o restante coloquei na forminha até endurecer. Endureceu super rápido, eu acho que umas 4 horas já tava bem durinho. Mesmo assim, eu deixei na forma uns 2 dias ainda pra poder desenformar. E aí, agora como ele já tá bem seco, bem duro, eu tô até mostrando aqui pra vocês, ele já tá bem sequinho. Então eu já posso embalar, tá? E finalizar a receita, tá bom? Então esse foi o resultado. Me rendeu essas 6 barras bem grandes, tá bom? Então é uma ótima multiplicação pra essa época que a gente tá passando, né? Que não dá pra sair pra ficar comprando sabão. A partir desse sabão, a gente vai dar brilho nas panelas, lavar louça, lavar uma roupa branca. É ótimo pra tudo, tá? Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijo.